tá rapaziada boa para nós mano rapaziada já tô para tirar o bagulho do pé tá ligado ó se liga ainda está desse jeito mas estou quase para tirar a tala do pé né que é para que fala mas isso não então rapaziada é o seguinte mano é tava com uma saudade de gravar um vídeo para vocês mano hoje eu decidi gravar já tô para tirar hoje é segunda-feira amanhã é terça né vou tirar na quarta se Deus quiser tá ligado e tô passando aqui pra dizer para vocês que eu tô fazendo um sorteio no meu instagram tá ligado é um sorteio grátis fácil de participar e muito bom mano o prêmio então é muito fácil de participar no sorteio eu vou deixar o link do meu instagram aqui na descrição primeiro link você vai entrar mano vai me seguir no instagram e é fácil participar você vai curtir a foto oficial que eu postei tá ligado tipo vai marcar um amigo nos comentários marcar tá ligado tipo qualquer arruba e o nome do seu amigo aí já marcou no comentário entendeu quanto mais isso você fazer quanto mais marcar né mas antes mais chance de ganhar você tem tem até bugado vamos vou mostrar aqui para vocês ó se eu posso aqui né mas eu tô ficando gordinho mano você é louco ó tudo novo rapaziada tudo novo zero bala vou mostrar para você é feliz mano capacetão para ele e é que vai توzozogena bil limpa que ficou em o local plantar 15 pessoas lá é só seguir as 15 pessoas e comentar que já era totalmente grátis, o frete é grátis, você tá doido, ó o capacete família, ave maria doido, ó, zero família, zero, ó, cheirinho de novo, zero bala família, capacetinho, ó, estilagem V, viu, zero, 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 deixa eu colocar ele aqui pra vocês, ó, retro de BM fixo, ó, pode ser sim, mano, ó, zero, mano, zero, só tirei da caixa porque tá ali a caixa, mas, tá ligado, o frete é totalmente grátis, e essa blusa aqui também, ó, essa blusa também, mano, aqui é da equipe, tá ligado, equipe do meu irmão, ele, ó, chave aqui também, mano, dá um salve lá no Instagram, e sai com os caras, 15 pessoas, fácil de seguir, mano, tá aqui na bacila, depois eu agito, ó, vai vendo, capacete bonito, rapaziada, muita gente quer um capacete desse, muita gente mesmo, então, fácil de participar, rapaziada, isso aqui pode ser seu, mano, vou tá mandando, totalmente grátis, vou deixar aqui, então é fácil, só você ir aqui, não é com o meu Instagram, tá ligado, entrar, já vai cair no meu Instagram, vai curtir a foto, é, e marcar os amigos no comentário, mano, quanto mais você marcar, mais chance de ganhar você tem, entendeu, e também tem uma, tem uma surpresinha pra minha pop, mano, a popinha tá pelo, né, eu vou ali buscar, peraí, rapidinho, ok, tem que ir com a perna, né, mano, tô quase pra tirar, rapaziada, tô doido, mano, pra quem não sabe, sofri um acidentezinho, tá ligado, e acabei, acho que eu não perco, mas, gostaria, gostaria de estar de boa, entendeu, tô, alegro, porque vou botar na ativa, e agradeço muito, muito mesmo a vocês, 21 mil inscritos já, hein, falta, acho que aí, 20 inscritos, parece, e família, é, é, eu falo, eu falo, ó, tem que ter todo lugar, eu faturei, dois dedos, tá ligado, não sei nem qual foi, que nem ganho mais, e eu tô nozeiro aqui, sei lá, se eu olhar aqui, ó, estralou, não sei nem qual dedo é, que não dói mais não, tá ligado, ó, eu vou mexer tudinho, ó, mexer o grandão, isso aqui, isso aqui, isso aqui, o medinho tá entocado aqui, mas tá de boa, tá ligado, tá ligado, tá cheio de grudinho, mano, o pé, só quem passa por isso aqui, tá, é, vai saber o que é que eu tô dizendo, então, vou buscar ali a surpresa pra minha popzinha, mano, já vou mostrar pra vocês, tá, 20 dias, mano, parada ali, cê é louco, 20 dias não, fazer um mês já, né, fazer um mês que nós caiu, tá, parada ali, acho que fofo, não dá nem sem, mas, então, espera aí, rapidão. Cheguei, rapaziada, esqueça um pouquinho, mano, que cansa, viu, cê é louco, cansa mais. Família, esse é o novo escape da Pop 110, a nossa Pop 110, mano, ó, zero bala, novo, ó, ó, ave maria, doido, zero, mano, isso aqui é manchado da mão que eu coloquei agora, ó, de um polimento nele, mano, ficou mais zero ainda, ó, se liga, cê é louco, mano? Não sei se eu coloco gravando pra vocês, vou colocar aqui, eu acho que eu vou gravar pra vocês, entendeu? Não, deixa eu pegar ele lá, não, só que eu coloquei lá aqui. Rapaziada, pra quem não sabe, já tive três escapos fortunos, preto, entendeu, preto, aí fiz uns testes, mano, escapo é bom, bonito, mas não tive muito interesse nele, porque esse bagulho aqui é mais fino, o Fortuna Preto que eu tô dizendo, né, no caso, eu tive três, aí sempre era igual ao original, tá ligado? Isso aqui, essa, essa ponteirinha aqui, né, igual ao original, aí eu não gostei, aí eu apanhei esse, mano, ó, e eu fui testar no original, ver se era a mesma grossura, quando eu cheguei, mano, de muito diferente, isso aqui é mais grosso, tá ligado? Mas, ah, por que mais grosso, rapaziada? Quanto mais grosso, mano, isso aqui, mais sua moto vai andar, entendeu? Porque vai passar mais compressão, tipo, o escapô original, isso aqui é muito mais fino, aí vai ficar prendendo, passa, né, claro, óbvio que passa, mas fica prendendo, né, como isso aqui é mais grosso, mano, passa mais compressão, né, aí o bicho, fica pelo, tá ligado? Se eu não apanhasse essa aqui, eu ia apanhar um Zé Reis, que é bom pra mim, escapô grosso, paco, né, isto, tá ligado? Mas, isso aqui veio pra nós, né, e vamos ver como é que vai ficar, né? Queria ir pra Rua do Grau, a mostrar pra vocês, mas não dá, né, não tem ninguém pra ir mais eu, né, ah, mas assim mesmo. Vamos, eu vou tentar colocar lá, vou ver se eu coloco, ver se tem como eu colocar aí, mostrar pra vocês. Então, vamos lá, 0, 0, 0, então vamos lá, deixa eu ir pra mexer nela aqui, né, rapaziada, isso é chato, mas, então vai vendo, pai, tem que ir pulando, né, ó, faz tempo que eu vi essa claridão, só preso em tu quarto, família, é, 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 bota a intercoberta, deixa eu virar a câmera aqui pra vocês, rapaziada, minha moto tá assim, tirei o bagageiro, coloquei essa auto, coloquei uma entre os dois no BM, é, falta só, falta só colocar essa buchinha, mano, que rasgou, entendeu, aí eu peguei e joguei fora, ela voltou assim, ó, me desculpe que aqui é pequeno, não dá pra mostrar a moto direito, mas, não tá assim, tá um pouco limpa, né, que eu já lavei, né, sou meio teimoso, ó, cromadinho, cabeçote tá no cromo, né, daquele jeito, deixa eu me sentar, mano, o que que tá acontecendo demais, sei louco, ó, sei louco, tá bonita, mano, vamos colocar o escape, né, e ver como é que fica, sei louco, tá top, acho que eu liguei ela, ó, nem andei, troquei o óleo, ainda tá no mesmo, no mesmo canto, ó, 13.978, vamos ver que nós, consegue colocar o escape, né, vai rapaziada, prontinho, mano, coloquei o escapezão, ó, se liga, escape dá um charme demais, rapaziada, no outro, ó, se liga, é ruim, mano, só com uma pena, você é doido, ó, dá um charme de caramba, você é louco, ó, cromado, cromado, hein, você é doido, agora ficou bonito, hein, vou tentar ligar aqui, pra vocês verem, sem isso, pega, como é que eu vou ligar, com uma perna, você é doido, ó, vou tentar ligar na esquerda, né, é ruim demais, você é louco, ó, peraí, ó, pegou, uma zoada, você é louco, ficou mais triste, deixa eu dar uma esquentadinha, faz tempo que foi ligada, falta só o pezinho, mas quando eu melhorar, eu vou pôr o pezinho, tá assim, adesivozão, ó, agora ficou, escape, né, escape, alça, cabeçote, o outro lado, né, você é doido, ó, rapaziada, muito lindo, mano, eu vou cortar a gira aqui, deixa eu ver, calma, deixa eu esquentar mais, senão vai cortar feio demais, vai cortar muito lento, ó, eu coloquei um ledzinho, azulzinho, não vai dar pra ver, mas a noite fica bonito, ó, a noite fica bonito, porque tá de dia, não dá pra ver, eu vou mostrar a diferença a vocês, da grossura de escape, ó, a grossura é desse, ó, você vê, desse, tá original, mais fino, que eu vou mostrar,